E aí, pessoal, beleza? Como fazer uma festa virar um apocalipse zumbi em menos de um segundo? Muito simples. Eu sei que você tem um amigo que bebe pra caralho. Bebe sem pensar na manhã. Aquele que bebe e se acha cantor, bebe e se acha dançarino. Tá lá todo mundo de boa reunido na festa, todo mundo curtindo. E a pombagira tá agarrada no corpo de seu amigo. E de repente ele acha que tá em casa. E é nesse momento, trágico e cômico, que o apocalipse acontece. E você tá lá no canto puto porque sabe que isso aconteceu porque levou esse amigo bebum pra festa dos outros. E não adianta ficar com essa cara, não. E qual foi o aprendizado do dia? Pense muito bem antes de levar aquele amigo bebum pras festas com você. E aí E aí E aí E aí